O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Veja agora no Zoom TV Jornal. Prefeitura publica lista de aprovados para auxiliares de sala. Município divulga também licitação para iluminação pública. 151 DP e DEAN tem novos comandos. E concessionária muda a numeração das linhas de ônibus municipais. Segunda-feira, 7 de janeiro, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. Final de semana agitado para a polícia. Dois suspeitos de 23 e 26 anos foram presos após roubar um estabelecimento em Lumiar, na noite de sexta-feira. O proprietário acionou a PM, que localizou os dois homens em um carro branco em direção ao centro da cidade. O veículo foi abordado na altura da Ponte da Saudade. Os suspeitos dispararam em direção aos policiais para fugir do cerco. Houve troca de tiros. A dupla conseguiu fugir, abandonando o veículo próximo ao Parque Dom João VI. A polícia continuou as buscas e, por meio de uma denúncia anônima, por volta das sete horas da manhã do sábado, os dois homens foram achados dentro de um coletivo que seguia para o centro. Ambos foram encaminhados a 151 DP e presos. Duas mulheres, que também teriam participado do crime, ainda estão sendo procuradas. E ainda falando em polícia, houve troca de comando da 151 DP e da Delegacia de Atendimento Especializada Mulher, a DEAN. A mudança foi divulgada pela Polícia Civil do Rio no último dia 3 de janeiro. As alterações ocorreram em delegacias de todo o Estado e foram publicadas horas após a posse do novo secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Marcos Vinícius Braga. Quem tem as informações, a Bianca Chabudé. Olá, Paulo. Olá a todos que assistem ao Zoom TV Jornal. Hoje pela manhã houve troca de delegados aqui em Nova Friburgo. Na 151 DP, o doutor Henrique Pessoa volta a chefiar no lugar do Adriano Firmo, que estava na cidade desde abril de 2018. Na DEAN, a doutora Mariana Moraes assume o lugar da doutora Daniele Barros, que foi para 157 DP em Trajano de Moraes. Ambos os delegados terão desafios pela frente, já que o ISP registrou um aumento de 4,3% no número de ocorrências do ano passado. A DEAN também registrou no primeiro semestre de 2018 700 casos de violência contra a mulher. Bianca Chabudé, para o Zoom TV Jornal. E por falar em segurança, os triburguenses estão preocupados com a falta de iluminação pública em diversos pontos da cidade. Em resposta, a Prefeitura diz que vai licitar a contratação de veículos e de materiais para fazerem os reparos. Mayara Gastim conta pra gente. Olá a todos que acompanham o Zoom TV Jornal. Pois é, mais duas licitações vão acontecer agora em janeiro para retomar a iluminação pública da cidade. O primeiro pregão está previsto para acontecer no dia 15 e será realizado para discutir a empresa que vai contratar carros, vão alugar carros para atender a demanda da população. O segundo pregão vai acontecer no dia 17 e será para discutir a compra de materiais e equipamentos. O governo municipal deve gastar em torno de um milhão e meio de reais. O objetivo da Prefeitura é realizar serviços por conta própria até que a terceirização seja definida. Para 2019, a expectativa é que o Executivo consiga arrecadar mais de 12 milhões e meio de reais através da taxa de iluminação que é cobrada na conta de luz. Mayara Gastim para o Zoom TV Jornal. Em instantes, Prefeitura divulga a lista dos aprovados na educação no próximo bloco. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Segurança, bom atendimento e Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. A Projetar Imóveis Planejados está há sete anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir. Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno. Desenvolvemos nossa coleção levando em consideração não apenas aquilo que é moda, mas também o desejo de cada mulher. Venha se empoderar com a G-Scri. Estamos no Espaço Arp no Centro de Friburgo. Você vai se encantar! Volta às aulas Bazar Opção. Se tem na sua lista, tem aqui. Tem mochila, estojo, borracha, tudo num só lugar. Papel A4 sem folhas, apenas R$ 13,99. Mochilas a partir de R$ 19,99. Ganhe 10% de desconto para pagamento à vista. Caderno 10 matérias, apenas R$ 6,99. Kit lápis de cor Faber-Castell, 12 cores, só R$ 9,99. Tô te esperando aqui. Bazar Opção, tudo em um só lugar. Após um pequeno erro, a Prefeitura divulgou no final de semana a lista com os nomes dos aprovados na área da educação para auxiliares de sala. Marcela Estamato. Oi, Paula. É isso mesmo. Após um equívoco do governo municipal no último dia 20 de dezembro, em que divulgaram apenas os nomes dos candidatos a vagas de ampla concorrência, no último dia 5, no último sábado, a Prefeitura de Nova Friburgo divulgou a lista completa dos candidatos que foram aprovados pelo processo seletivo simplificado, incluindo, principalmente, os auxiliares de sala. Esse profissional, ele tem a função de auxiliar, de realizar todo um atendimento especializado a portadores necessidades especiais, ou seja, aqueles alunos que têm dificuldade para aprender. Os primeiros convocados serão chamados nesse primeiro período letivo. Esse auxiliar de sala, ele tem hora de trabalho de 112 horas, na verdade, 30 minutos por mês, com remuneração de R$ 5,02, o que corresponde a R$ 564,00 por mês, mais auxílio transporte. Os contratos serão regidos pela consolidação das leis trabalhistas e terão o período de duração de seis meses, podendo ser prorrogados por igual período. Marcela Estamato, para o Zoom TV Jornal. E para quem estava esperando uma trégua desse calor, de acordo com os meteorologistas, com o afastamento de uma frente fria na capital, a chance de chuva é baixa. A expectativa é que até quinta-feira, a maior parte do estado tenha o predomínio de sol. Na região serrana, devem ocorrer algumas pancadas de chuva. Vamos ver, então, a previsão do tempo para amanhã, aqui em Nova Friburgo. Terça-feira é de sol com algumas nuvens. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Mínima de 15, máxima de 29 graus. No próximo bloco, linhas de ônibus municipais têm numeração alterada. Não saia daí! Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio é BMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. O meu sonho é fazer uma graduação à distância de qualidade para conseguir um emprego melhor. E eu sei que quanto melhor a qualidade do ensino, melhor a minha qualidade de vida. Mas eu não vou fazer dívida para pagar os meus estudos, não. E nem vou abrir mão de um ótimo ensino à distância. Dá para crescer na carreira estudando de qualquer lugar. Sem dúvida. Uva. Sem dúvida. Inscreva-se já. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só vez em você. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só vez em você. Plano sabe. O seu amigo de todas as horas. Hoje é a primeira segunda-feira útil de 2019. Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Mas já é tempo de definir metas. É sobre isso que Roberto Mendes fala no quadro Um Olhar sobre o Consumo. O ano novo é tempo de estabelecer e pactuar metas. Definir para onde e como se vai e quando se pretende chegar lá. Seja na esfera pessoal, profissional, seja onde for. As metas valorizam o percurso, recheiam o caminho de ideais e não só de esforço. Metas trazem um norte. Nos obrigam a antecipar os passos necessários ao seu alcance. E com isso, nos eleva a outro patamar de resultado. Nos negócios, a receita das metas podem ser preparadas com diversos ingredientes. Embora seja sempre bom um pouco de foco em volume de vendas, participação de mercado. E é fundamental não esquecer variáveis como novos clientes, novos produtos, tiquete médio e outra infinidade de sabores. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre suas metas pessoais para a sua vida. A mudança provocada pela meta inicia no fato de trazermos para nós a responsabilidade do resultado. Roubando do dia a dia tal incumbência. Ou seja, quando você determina uma meta, você vira o astro do seu filme. A obtenção de uma direção a seguir é outra característica forte do estabelecimento de metas. A adoção de estratégia, a percepção do perfeito mecanismo de causa e efeito, são outras características da adoção do objetivo, que direcione e, sobretudo, te motive. Por fim, a parte mais interessante do resultado é o resultado sob medida, onde você pode deduzir que te deixa mais feliz, mais realizado e pronto para mais objetivos e metas. E não estabeleça metas ousadas. Comece com pequenas coisas, simples, atingíveis. Não queira emagrecer 10 quilos, ler 10 livros, ou caminhar todos os dias, ou viajar pelo mundo inteiro. Inicie com cortar um alimento calórico, ou emagrecer apenas 1 quilo, ler apenas 3 páginas por dia, ou caminhar apenas uma vez por semana. Conheça uma cidade nova, pelo menos. A realização do primeiro alcance te dará força para os próximos objetivos. Atingir meta é muito mais persistência do que talento. Ter prazos é uma característica fundamental. Metas sem limites e pontos de checagem não são metas, são terapia ocupacional. Se a meta é anual, por exemplo, defina checagens mensais, redesenhos trimestrais, ajustes intermediários. Tem que provar o prato durante o preparo. Vapores, sabores. Neste cardápio de tantos possíveis ingredientes, adicione sal, mas evite a pimenta. Costuma afastar os iniciantes. Uma meta por si só já é uma boa pitada de desafio. Um ano novo saboroso pra você. Que venha 2019 e bom apetite. Ano novo, letreiro novo. Quem anda de ônibus já percebeu uma diferença na numeração dos veículos. De acordo com a concessionária, o objetivo é facilitar os usuários. A concessionária de ônibus de Nova Friburgo começou o ano com uma novidade. Quem costuma utilizar o transporte público com frequência já deve ter percebido uma diferença no letreiro dos veículos. Agora, o número das linhas possui apenas dois dígitos. De acordo com o diretor da Nova Faol, a mudança foi adequada ao sistema interno da empresa e da própria prefeitura. Além de facilitar pessoas idosas, deficientes visuais e aquelas que possuem dificuldades de leitura. Eu vou te dar um exemplo da linha do amparo. Era a linha 303. Então tem o amparo via Jardim do Éden e tem o amparo via Barroso. Então o passageiro tinha que estar olhando, olha, 303 amparo. E tinha que ver uma plaquinha que era colocada de madeira dizendo se era via amparo ou via Jardim do Éden. Agora não, será a linha 30 é o via Jardim do Éden e a 30.A é a via Barroso. Então fica fácil para o usuário identificar já na vista do ônibus para que lado ele está se dirigindo. E facilita o nosso controle interno aqui pelo GPS também. A gente sabia que o carro era daquela linha, mas não tinha como saber porque o número era o mesmo. A gente diferenciar se era por um lado ou pelo outro. Isso dava mais trabalho. A gente agora consegue visualizar tudo ao mesmo tempo e dar uma informação mais precisa para o nosso usuário. É importante ressaltar que todas as linhas sofreram alteração. Portanto, para conferir o novo número correspondente ao seu bairro, a concessionária disponibilizou cartazes que estão expostos na estação livre e nos próprios veículos. Pelo site da empresa, também é possível conferir. Ainda para este ano, o diretor afirmou que uma das prioridades é investir no treinamento de funcionários para melhor atender a população. Nesse início de ano, a gente está investindo muito no treinamento do nosso pessoal, dos motoristas, dos fiscais, dos operadores. A gente está fazendo uma reciclagem de todo mundo. Está tendo um trabalho bom agora de treinamento para atendimento ao deficiente físico, em que nossos motoristas ficam em cadeiras de rodas, são vendados, para se sentirem no lugar do deficiente, para ver o grau de dificuldade que essas pessoas têm de se locomover pela cidade. O Zoom TV Jornal fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais e também no aplicativo TV Zoom. Uma boa noite para você, um ótimo início de semana e até amanhã. As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal, você assiste no aplicativo TV Zoom. Nova Friburgo mais verde. O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo pouco. Reduza o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensabuar. Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima. Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa. Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia. Cada minuto pode ser muito. Cuidar da água é preservar a vida. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. A todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. Plano sabe. O seu amigo de todas as horas. A Projetar Imóveis Planejados está há sete anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir. Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno. Desenvolvemos nossa coleção, levando em consideração não apenas aquilo que é moda, mas também o desejo de cada mulher. Venha se empoderar com a GESCRI. Estamos no Espaço ARP no Centro de Friburgo. Você vai se encantar. Volta às aulas, bazar opção. Se tem na sua lista, tem aqui. Tem mochila, estojo, borracha, tudo num só lugar. Papel A4, sem folhas, apenas R$ 13,99. Mochilas, a partir de R$ 19,99. Ganhe 10% de desconto para pagamento à vista. Caderno das matérias, apenas R$ 6,99. Kit lápis de cor Faber-Castell, 12 cores, só R$ 9,99. Tô te esperando aqui. Bazar opção. Tudo em um só lugar. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva. Não acha? Claro. Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio, EVMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. O meu sonho é fazer uma graduação à distância de qualidade para conseguir um emprego melhor. E eu sei que quanto melhor a qualidade do ensino, melhor a minha qualidade de vida. Mas eu não vou fazer dívida para pagar os meus estudos, não. E nem vou abrir mão de um ótimo ensino à distância. Dá para crescer na carreira estudando de qualquer lugar. Sem dúvida. Uva, sem dúvida. Inscreva-se já. A gente sabe de onde veio. Luta com todas as forças para chegar onde tem que chegar. Andamos a passos largos, passos fortes, passos nossos. Corremos porque o futuro não espera. A gente estuda, aprende, se diverte. Porque a cidadania se constrói com educação. Nós somos arte. Somos a multiplicidade cultural. Somos a soma de muitas raças reunidas num só lugar. Somos criatividade que vai além do tempo, da idade, nossa cidade. Sabemos nos reerguer, mas não sem chorar, sem sentir, sem nos despedir. Somos o novo na Nova Friburgo que se desnuda em seus 200 anos. Somos a memória audiovisual que chega à maior idade, nesse lugar que amou com exclusividade. Somos a TV Zoom que se orgulha e se reinventa. Na difícil tarefa de ser sempre, sem remorsos, sem cansaço, sem desistir. 100% Nova Friburgo.